Uma mulher morre em capotamento de veículo na PR-445. O acidente envolveu uma Nissan tida que ficou totalmente acabada após o capotamento e com forte impacto o airbag do veículo não funcionou. No interior do carro também foi encontrada bebida alcoólica. A polícia rodoviária, o Seat e o Sabu foram deslocados até o local de Ogão. Quando chegaram, constataram que o estado de Cleusa Sampaio Rodrigues, 47 anos, era extremamente complicado, segundo informações do nosso querido Rafa Morientes. Socorristas tentaram reanimá-la com a massagem cardíaca, mas ela acabou não resistindo. A outra vítima, identificada apenas como Rosália e que aparentava ter em torno de 30 anos, foi atendida no local do acidente. Seu estado de saúde também era bastante grave. Já a Cleusa Sampaio Rodrigues morreu no local. O capotamento aconteceu na PR-545, próximo ao distrito da Varta. As duas mulheres que estavam no veículo foram ejetadas a aproximadamente 20 metros do local do acidente. Cleusa, como eu disse, morreu no local. Na hora, Rosália foi encaminhada em estado grave ao hospital universitário. Segundo informações da Polícia Rodoviária, punição, Diogão, seguia sentido Londrina. As marcas da frenagem, como vocês podem observar aí, e também com a edição da nossa querida Valquíria Monteiro, olha só, dão indícios de que o carro capotou por mais de uma vez. Lamentável o acidente, né, Diogão? Lamentável, as vítimas foram ejetadas. A célula de sobrevivência, a cabine dos passageiros, a célula de sobrevivência tem ali carro de corrida. O carro de passeio tem a cabine dos passageiros. Relativamente, não ficou tão destruída, né? É, mas daí... Por fora o carro amassou inteiro, mas por dentro ali... Segundo o Morentes, os airbags não funcionaram, mas tem isso, não inflaram, né? Então, não sei, rapaz.